Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando pra vocês mais um vídeo com uma novidade. Hoje eu vou fazer uma gravação pra um programa da TV Bandeirantes aqui em Maringá, o programa da Ju com a querida Paula, no quadro Eu Venci. Então, eu vou gravar aqui daqui a pouco e logo que eu tiver link pra postar com vocês, eu vou compartilhar aqui. Tô bem feliz de poder participar do programa dela. Essa faz parte da divulgação de 19 de junho que eu conversei com vocês, também lá no Instagram, arroba Simone Bruna. Procura lá que lá vocês vão ter mais informações, que é o dia mundial da luta das pessoas com doença falciforme. Então, acompanhem por aí. Vencer todos os dias a dor, o preconceito e o trouxito é que ela mesma conte a sua história de superação. Com vocês, Simone Ferreira. Com a Paula, no programa da Ju, que vai dia 15 de junho agora no ar, porque eu pedi essa data por conta da nossa luta, né? Dia 19 de junho, é o dia mundial instituído pela OMS da luta da doença falciforme. Foi um pouco... Porque eu tô acostumada a gravar sozinha aqui pra vocês, né? Gravar pra TV foi um pouco diferente, mas eu gostei. E principalmente pelo alcance que nós conseguimos, né? Essa é a minha luta. Quanto mais a gente conseguir divulgar a doença falciforme, a gente vai ter um atendimento mais digno nessa importância. Nunca é... Às vezes, né? Eu acho que é porque eu quero ficar famosa, gente, longe de mim. Eu morro de vergonha, por incrível que pareça. O que eu quero é que nós não soframos mais, assim, com... Que a gente não sofra, né? Com a falta de informação das pessoas, o preconceito. Então, a gente precisa... A gente tem que ter um atendimento digno, sair da invisibilidade. É por isso que eu tô aqui, falando por vocês e pensando também em todos vocês que também sofrem aí no canto de vocês, na cidade de vocês. Que nós estamos todos juntos, independente da distância que estamos, né? Estou aqui no Paraná, mas... Onde vocês estiveram, estamos juntos nessa luta. ...que nesse mês, vá lá no meu Facebook, canal Simone Bruna. No YouTube, canal Simone Bruna também. E no Instagram, arroba Simone Bruna. Pois assim, a gente precisa, cada um, compartilhar na sua rede. Nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, nos seus grupos de Facebook, página do Facebook. Qualquer lugar que você tenha mídias, tá bom? Pra compartilhar conteúdo. Eu vou fazer posts lá, informativo do dia 19. E da nossa campanha, Não Somos Raros. É a doença genética de maior prevalência no Brasil. A doença falciforme. Que o governo está querendo instituir a doença como doença rara. Eu estou preparando pra vocês conteúdo pra trazer aqui, explicando por que não devemos ser classificados como os doentes raros, tá bom? Nós já temos a nossa política de atenção integral à doença falciforme. Nós precisamos fortalecer essa política, pra que não falte dreia, não falte assistência pra nós. Então, eu conto com o apoio de vocês, porque só juntos, se a gente se reunir, a gente vai conseguir um resultado melhor pra gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!